E aí pessoal, beleza? Franzers End mais uma vez. Pessoal, estou aqui para passar uma dica para vocês que eu já passei, mas vou passar de novo, beleza? Estamos aqui em Rio Preto, nesse lindo condomínio aqui, é o JK Essential Residence, uma cliente que nos contatou para vir e fazermos um trabalho para eles aqui. É um prédio muito grande, muito bom. Como vocês sabem, nós estamos com a obra do Quinta do Golf, mas estamos sempre abertos a novas oportunidades. E a dica pessoal que eu quero passar para vocês é o seguinte, como que essa cliente me encontrou? Rede social pessoal, essa cliente me seguia no Instagram e quando ela vendo as fotos e os vídeos das outras obras, entrou em contato comigo, a gente fez o orçamento, entrou em contato. Estamos aqui para fechar negócios, para começarmos a obra dela, que nós vamos postar no YouTube, Facebook, Instagram, todo passo a passo do acabamento da casa dela, eu e a minha equipe. Então pessoal, fica a dica. Rede social é uma forma muito prática, muito simples e também gratuita de divulgar o seu trabalho. Se você é profissional, azulejista, pintor, gesseiro, qualquer eletricista, qualquer profissional da área da construção, quer ter novas frentes de clientes, quer ampliar a sua clientela pessoal, coloca suas fotos e vídeos nas redes sociais, dá muito certo. Aqui em Rio Preto pessoal, só esse ano a gente já pegou umas 4 obras provindas de redes sociais, porque a gente posta foto, posta vídeo, posta passo a passo no YouTube, Instagram, Facebook, então o nosso público da nossa região acaba conhecendo o nosso trabalho pelas redes sociais, a gente leva eles para ver o trabalho ao vivo e a gente acaba sendo contratado. Então fica a dica para vocês todos aí, usem as redes sociais para divulgar o seu trabalho. Beleza pessoal, vou ficando por aqui mais uma vez, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, fui!